Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Bom dia, povo de Deus, dia 8 de setembro. Dia de Nossa Senhora da Luz, padroeira de Curitiba, da Arctiocese de Curitiba, mas é uma festa pra todo o Brasil. Nossa Senhora que vem nos trazer a luz verdadeira que é Jesus, a luz que não tem ocaso. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Redentor nosso e Salvador de todo gênero humano, somos chamados a contemplá-lo na cruz, onde esteve num gesto de sacrifício, de amor, de holocausto, para a redenção de todos nós. Somos chamados, Senhor, nesta festa da exaltação da Santa Cruz, a nos comprometer com a antecipação do Teu reino e viver os frutos da Tua redenção. Nesta manhã, Senhor, lembramos que por Tuas chagas fomos curados e que levaste ao madeiro os nossos pecados, libertando-nos de todo o mal. Dai-nos, Senhor, a graça de viver este dia e a nossa vida livres de todo o pecado. Nos comprometemos, Senhor, nesta manhã como rezamos no Pai Nosso antecipar o reino de Deus nas escolhas, nas opções, no agir, no pensar, no querer. Por Tuas chagas fomos curados e, portanto, Senhor, realizar em nós, no dia de hoje, as curas que necessitamos, seja cura do corpo, da alma, no aspecto afetivo, moral, espiritual. Senhor, por Tuas chagas fomos curados. Nossa Senhora das dores que no Monte Calvário estava de pé junto à cruz de Jesus. Nossa Senhora das dores cujas espadas lhe transpassaram o coração mas em tudo foste obediente, serena e confiante em Deus. Ajudai-nos, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora das dores a vivermos o momento presente, a lidarmos com o sofrimento, a aceitarmos as intempérias e tirarmos do que aparentemente é um mal o fruto de nossa redenção. Nossa Senhora das dores fortalecei-nos nos sofrimentos da vida Nossa Senhora das dores fazei-nos estar presente nos calvários de nossos irmãos Nossa Senhora das dores daem-nos a graça da perseverança final. Como fruto deste Pai Nosso, peçamos que a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo transborde mais claramente em nós no dia de hoje. Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nosso o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos nas nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Nossa Senhora das dores que nos ajudaste a viver e que nos ensinaste a sofrer fica conosco Mãe Bom dia a todos